Esse vídeo é um oferecimento de mota.multimarcas.bh, de Aspd Studios e de Gamebox Power AT. Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. E aí meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do YouTube intitulado Nubons, os noobs que também são bons, é isso aí pessoal. Galerinha, a eficiência com a qual a comunidade contribuiu para a reforma do distrito do Zelixny é de dar inveja ao Luciano Huck. Assim que foi dado o início ao evento, existia a previsão de conclusão para o dia 17 de dezembro, ou seja, já teria começado a temporada 19. Pra quem não sabe, é possível monitorar o progresso em um site, eu vou deixar o link do site aqui no comentário fixado. No entanto, parece que a Band subestimou a esperteza da comunidade e, em pouco mais de 24 horas, a meta de 400 milhões de moedas de capitão doadas para aprimorar o distrito do Zelixny já tinha sido superada. Tudo isso graças a um glitch envolvendo mapas do tesouro. Há muito tempo, galera, eu deixei de ensinar glitches aqui no canal, não faço mais isso. Mas eu vou ensinar um método totalmente sem glitch, totalmente ilícito, que vai te ajudar a alcançar o máximo do seu progresso individual de doações e pegar todas as recompensas no NPC da torre, que é o baú de doações, em questão de poucos minutos. Isso graças ao fato de a Band ter liberado o recurso de você contribuir para o evento, doando materiais de planetas. Sendo assim, se você é um jogador assíduo no Destiny 2, será possível pegar seu porta-fantasmo exótico em poucos minutos. No dia em que eu gravei o vídeo, você poderia doar filamentos de hélio ou então ramos de baryon. Como eu não tinha filamentos de hélio suficientes, eu troquei o que faltava no CryptoArk por fragmentos lendários. Dessa forma, como vocês podem ver aí na gameplay de fundo, eu encerrei minha participação no evento em poucos minutos. Utilizando esse método aí, que para mim é o mais eficiente para progredir no evento de comunidade, é claro, sem apelar para qualquer espécie de glitch. E se esse vídeo tivesse sido útil para você, deixe aqui o seu like e não deixe de se inscrever no canal no Bons, os noobs que também são bons, e até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho